O que está acontecendo? Vocês têm certeza? Certeza de quê? Certeza que querem entrar? É só isso? Olha só isso. É como ir comprando a cartilha. Boa noite, policial. Boa noite, Antônio. Recebemos denúncias sobre uma gangue de ladrões. Você tem algum problema? Droga, está trancada. Foram vocês que fizeram questão de entrar. Olha, tem escada para baixo. Vamos sair logo dessa merda de lugar. Vocês também podem olhar para dentro de si mesmos. No fundo de suas almas. E descobriram quem realmente são. O que é o que é o que é o que é? No, não. O que é o que é? Transcrição e Legendas Pedro Negri